Vire à direita Vixe, não vou fazer nada de errado, hein? Andando na velocidade da pista, olha o semáforo. Abriu. Vire à direita Siga em frente. Siga em frente. Aí ó, você vê que na lombada ele passa direto? Não tem lombada, não tem física na lombada. Ó, não tem física na lombada. O meu não fez nada. Ah, porque eu tirei, né? Sol alavanca, eu tirei tudo. O volante ficar mais... O volante. O volante. O volante. Tchau, tchau. Olha o porte do sol que da hora. É... Eu nem percebi se essa câmera interna aqui que mostra a frente do busão se engatarrela, mostra a traseira. Podia mudar, né? É... Ô, legal. É... E vai dar setinho para o seu horário, Luquinha. É... São nove e cinquenta e seis agora. Não morre nunca mais. Ele não morre nunca mais. Ele entrou... Ele tá com o microfone fechado. Não sei lá, Tom. Não morre nunca mais, Carlos. Por quê? O Lucas acabou de falar. É... O Carlos não apareceu. Ele sempre aparece no seu horário, feito assim... Não apareceu. É, porque eu hoje... Eu cheguei atrasado. Teve engarrafamento no caminho e atrasou. Olha... Vai jogar depois, Azeitona? Tá bom. Você vai querer jogar busão ou caminhão? Vamos de busão, ué. Beleza. Aí eu te mando mod. É... É dois mods só e um mapa. Hoje tá mais fácil. Beleza? É a mapa e a A mesmo? É. Aí eu te mando os dois mods, que é o mod do caminhão e o mod do... O mod do ônibus e o mod do som, né? Uhum. E aí E aí Expresso Tavares Expresso Tavares Expresso Tavares Expresso Tavares Expresso Tavares Expresso Tavares Siga em frente 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 Siga em frente